No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem olho preto esfumado pra iniciantes. Já tem vídeo aqui no canal de maquiagem começando do zero pra iniciantes. E aí eu pensei, tá faltando um olho? Aquele olho marcante, aquele olho pá! Cheguei chegando. Então hoje vem aprender comigo, fazer esse olho lindo, maravilhoso, pra deixar seu olhar marcante. Pra você não passar despercebida com algumas dicas profissionais. Mas de uma forma facinho que você vai conseguir fazer. E se você gosta desse conteúdo, tutorial de maquiagem, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Bora lá comigo fazer um olho preto esfumado de respeito pra iniciantes. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Estou aqui de cara limpa, de cara lavada. Mas hoje eu vou terminar esse vídeo com outra cara, outro CPF. Porque o olho preto esfumado, na minha humilde opinião, merece uma pele de respeito. E qual o primeiro passo que eu sempre estou aqui, ó, batendo na tecla neste canal? Hidratar a pele. Eu vou começar hidratando com esse Cero aqui da Melu. E quando eu vou fazer uma pele mais... Vamos falar mais elaborada? Um pouquinho mais reboco? Eu dou uma tensão maior pra hidratação, então não vou usar só esse hidratante. Eu uso um Cero, que é mais levinho. E vou usar outro hidratante pra potencializar. Espalho tudo no rosto inteiro. É legal você sempre deixar o hidratante absorvendo a sua pele. Não vai tacando um produto em cima do outro, que não vai dar tempo da pele entender o que que tá acontecendo. Agora eu vou usar esse hidratante aqui da BT Marble. Da Bruna Tavares. Ele é o Rosé Gold. Ele é um hidratante iluminador. Esse hidratante, ele vai servir como potencializador também do hidratante anterior que a gente passou o Cero. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não tenho sorte com pump, gente. Todos os pumps da vida que eu tenho, 95% já vem quebrado. Por isso que eu falo pra vocês que eu amo o produto embisnada. Porque o pump só tem beleza. Enfim. Espalho bem. Vocês percebem, ó, que é um glow imenso, ó, na pele. E aí a gente já fica como? Com aquela cara de... Não tô gostando porque tenho uma pele oleosa. Mas tia, calma, mulher. Tia, calma. Que vai ficar bonito no final. E aí eu vou usar uma base mate. Vou usar essa aqui da Mari Maria. Minha cor é 06. Vou aplicar diretamente aqui no rosto, ó. Essa base da Mari Maria é uma base que eu gosto bastante. Com a esponjinha úmida, vou dando batidinhas. A gente não arrasta o produto pra gente não tirar a nossa preparação de pele que a gente fez. Olha como ela tem uma cobertura maravilhosa. E aí fica um leve glow. Mas não tem mais aquele brilho todo, ó. Ficou um acabamento muito bonito, gente. Eu gosto bastante. Porque não fica aquela coisa mate total. Base aplicada no rosto de corretivo. Eu vou usar esse aqui da Visela. A minha cor é 04. E aí por que que eu vou usar dois corretivos? Eu vou usar esse aqui que é quase do tonzinho. Ele é um pouquinho mais amarelado, ó. Da minha pele, ó. Faço essa marcaçãozinha aqui. Pra camuflar as olheiras. E o outro que eu vou usar mais clarinho é pra iluminar. Volto com a esponjinha dando batidinhas. Sempre dando batidinhas pra não arrastar o produto, ó. Já deu aquela camuflada. Agora vamos fazer os pontos de iluminação com corretivo mais claro. Vou usar esse aqui da Tracta. Ele é um corretivo baratinho que eu adoro. O tom dele é claro. E aí eu faço os pontinhos de iluminação quase do mesmo jeito que eu fiz o outro. Sendo que em menos quantidade ainda. E aí faço isso aqui, ó. Pra fazer aquele efeito lift, gente. Tô viciada a fazer esse tracinho aqui. Parece que não é nada demais. Mas é, tá? Dá aquela aparência de olhar mais levantadinho. Centro do nariz eu faço um risquinho. E tipo um V aqui, ó. Queixo e bolso. Esponjinha dando batidinhas. E aí você vai descendo. Olha só como já dá aquela iluminada, gente. É diferente quando você coloca dois corretivos. Eu gosto desse acabamento. Vou usar esse contorno em bastão aqui. Sticker da Mari Saad. Dou uma borrifada no fixo aqui, ó. No próprio contorno mesmo. Uma borrifada. Dei três. Eu devo ter algum problema com borrifar. Pega o pincel A29 da Macrylan. E aí eu vou dando batidinhas. Pode dar umas arrastadinhas também. Dando sempre espaço de dois dedos da boca e do nariz. Vai subindo aqui pras extremidades do cabelo. Por enquanto, não te preocupa muito se tá manchado. Porque a gente vai dar acabamento com a esponjinha. E ela resolve tudo, meu amor. Passa um pouquinho também aqui na papadinha, ó. Se você tiver, eu tenho. E dá aquela disfarçada. Volta com a esponjinha. Vem na borda. Dando batidinhas. Ela tá sujinha de base. Então ela vai servir como uma borracha. Vai apagando tudo isso, ó. E aí teu contorno fica como? Natural, meu amor. Como se você tivesse o quê? Bronzeadinha de praia. Um efeito que veio de dentro da tua pele. Vamos selar a pele começando pelo contorno. Vou usar essa palitinha aqui de contorno da Mari Saad. E a cor que eu vou usar é a ganache. Pincel da Macrylan 03. Vou dando batidinhas pra gente selar esse contorno. Gente, vocês percebem como dá o efeito lift? Aquele detalhezinho. Olha só. Aqui, ó. Como tá o corretivo. O contorno vem mais embaixo. E fica assim, ó. Pode voltar com a esponjinha nas bordinhas. A esponjinha, ela traz aquela suavidade, ó. Tá vendo? Um acabamentozinho, uma cerejinha do bolo. Vou usar esse blush aqui da Contenho Grama. A cor é extravagansa. E eu vou passar com a pele ainda sem selar. Dou batidinhas aqui no centro da bochecha. E vou subindo. Porque eu falei pra vocês que hoje eu quero fazer mais esse efeito lift, assim. De rosto mais levantado. E tem um tonzinho chiquerérrimo. É um tom mais terroso. Vou selar toda essa pele. Pó da Mari Maria. A minha cor é Delicate. Pego com essas esponjinhas de veludo aqui. E eu gosto de tirar o excesso no dorso da mão. E faço toda essa selagem, ó. Dando batidinhas na zona T. Onde eu fiz os pontos de iluminação. Pela oleosa, né, Mouros? Pela oleosa, a gente dá uma atenção na zona T. Que é onde a gente mais exalta oleosidade. E com o pincel grandão de pó. Esse é o 01 da Macrylan. Eu venho varreando todo esse pó. E polindo a pele toda. Eu gosto de fazer o contorno do nariz com a pele selada. Aí eu venho com aquele pincelzinho de contorno 03. E só dou uma apertadinha. Com o restinho do produto que tem aqui mesmo. Faço um tracinho, ó. Do início da sobrancelha até embaixo. Não é nada muito elaborado. Porque eu não gosto, gente. De fazer nada muito elaborado no contorno do meu nariz. Porque também meu nariz não precisa de muito contorno. Porque ele já é tão perfeitinho. E aí eu uso uma bruma. Vou usar essa aqui, ó. Da Ruby Rose. Que ela é efeito mate. Eu deixo a pele bem molhadinha, gente. Tá vendo? Enquanto vai secando. Nós vamos para a sobrancelha. Vou pentear aqui pra cima. Palhetinha de sobrancelhas. Essa aqui da Melu também. E vou misturar os dois tonzinhos mais claros. E aí só preencho mesmo aonde tem falhinhas. Agora eu vou pegar aquele mesmo corretivinho da Tracta. Que a gente usou no olho. E vou passar aqui na pálpebra pouca quantidade, gente. Dá batidinhas com a esponja. Deixa bem esfumado. E pra fazer esse olho preto. Eu vou usar essas duas paletinhas de sombra aqui, ó. Da Nina Ciccote. A gente vai pegar esse marrom aqui. Pincelzinho de esfumar. Esse aqui é o Gama 06. Da Levandier. Deposito aqui no canto externo do olho. Dando batidinhas. E vou esfumando todo esse marrom. Aquele movimento circular. E olha como ele é pigmentado, gente. É legal você sempre fazer o marronzinho como base da sua sombra. Não vem logo esfumando com o preto. Porque quando você esfuma o preto com base. Ou qualquer produto que você tiver abaixo dos olhos. Ele fica acinzentado. Truque pra quem é iniciante. Faz uma caminha de pó aqui abaixo dos olhos, ó. Solto, fininho. Deixa esse excesso de pó aqui mesmo. Porque aí se o preto, o marrom, cair. Depois você vai junto com o pó. E não vai manchar a sua pele. Pincelzinho de precisão B907. Vou pegar esse brilhinho aqui. Pra colocar abaixo da sobrancelha. Se você quiser fazer esse passo até antes mesmo do marrom. Também é legal. Já vai estar selado com o brilho. E aí você não vai subir tanto pra sobrancelha. Porque não pode esse marrom nem o preto subir. Pra ficar perto da sobrancelha. Que não fica um acabamento bonito. E se você vier com o olho selado. Do jeito que tá aqui já com a sombra marrom. Colocar a sombra preta. Não vai pigmentar tanto. E não vai ficar aquele olho preto do jeito que queremos. Então precisamos de um produto cremoso. Vou usar esse aqui da Katarina Rio. O nome desse produtinho é Clown. Vou usar o pincelzinho da Macrylan W141. Ele é menorzinho assim, ó. E preciso. E eu pego aqui, ó. É como se fosse uma pastinha. Tá vendo, gente? Você precisa necessariamente ter esse produto aqui? Não. Você pode fazer com BT Velvet. Você pode fazer até com lápis de olho. Que ele seja mais macio. Bem no centro do olho, você vai dando batidinhas, ó. Centro do olho. E aí você vai distribuindo. Não chega muito com esse produto aqui perto do olho. Só coloca mais no centro. Porque a gente vai esfumar tudo isso. Então ele vai crescer muito mais quando a gente esfumar. Vai dando batidinhas aqui na borda. Já dando aquela leve esfumada. Tá vendo? Vem com outro pincel. Esse é o E36 da Ruby Rose. E agora sim, ó. Você vai dando batidinhas. E esfumando ele. Ó. Aqui. Sempre toma cuidado, gente. Pro preto não ir muito pro canto. Senão a gente fica com aquele olhar de panda. Olha como aqui no canto já tá criando a forma. Agora vamos usar esse pretinho dessa paleta. Com um pincel 906. Eu acho que tá tão apagadinho, gente. Da Macrilan também. Mas esses pincéis de aplicar a sombra. E aí você vai selar esse produto. Seja lá o que você tenha usado. Precisa ser selado com a sombra. Vai dando batidinhas aqui no meio, ó. Batidinhas, batidinhas, batidinhas. Selando tudo. Selo todo esse produto com a sombra preta. E agora a gente volta com o nosso marronzinho. Que a gente começou todo esse rolê. E vamos esfumar essa borda. Pra trazer aquela suavidade nessa sombra. Que tá super, super preta. Eu vou usar essa corzinha aqui que é mais quente. Eu quero dar uma esquentada nessa borda. E com esse pincel eu troquei, tá, gente? Esse aqui é o Gama 03. Ele é menorzinho. Tô fazendo esse esfumado na borda entre o marrom e o dourado, ó. O douradinho que eu coloquei perto da sobrancelha. Vamos fazer a parte de baixo do olho. Vou voltar com um clau e um pincelzinho de delineado. Eu gosto desse produtinho aqui embaixo. Ele é macio. Deixa bem pretinho. E você pode já vir sujando um pouquinho aqui, ó. Abaixo. É só bem rente aqui é o cílio. Pincelzinho de precisão, ó. Vai fazendo o movimento vai e vem. E esfumando tudo isso. Eu tô usando o mesmo pincel de precisão, gente. Só troquei por um limpo. Volta com a sombra preta pra selar todo esse produto. Vai dando batidinhas, ó. E o movimento vai e vem. Sela tudo. E usa aquele laranjinha que você usou aqui na borda, ó. Pra dar aquela esquentada. Olha que lindo. Nosso olho tá pronto? Está. Mas eu gosto de brilho. Então, se você também gostar, esse é o nosso momento. Vou usar esse brilho aqui, ó. Da Florenza. Ele é o Shine Glow. Uma borrifadinha no pincel com fix. Esse pincel é o 08 Macrylan. Um ponto de luz aqui no início. Olha essa. Meu amor. Que lindo. Um toquezinho aqui abaixo da sobrancelha, onde já tem um brilho. Só pra brilhar mais, né, meu amor? Pincelzão de pó. Vai varrendo, ó. Aquele pó que a gente colocou como uma caminha. Vou colocar um cílio postiço. Fazer todo esse rolê no outro olho. E volto pra gente finalizar e passar o batom. Temos nossos olhos pretos esfumados marcantes. Vou passar esse iluminador da Melu. A cor é 03. Pincel Delta 10 da Levanger. Vou dando batidinhas aqui, ó. Um pouquinho aqui no centro do nariz. E com o dedinho, eu venho aqui na ponta, dou só um toquezinho. Passo aqui no arco do cupido. Queixo. Vou pegar aquele brilhinho da Florenza, que a gente passou no olho. E aqui dá só um toquezinho pra fazer aquele estourinho. Olha isso, gente. Dou batidinhas. E é só aqui no centro, ó. Tá vendo? Ó, passo um pouquinho. Dou uma esfumadinha com o dedo mesmo. E aí dá só aquele estourinho, ó. Já fica harmônico com aquele brilho. Não dá pra ver muito de frente, não. Mas quando você vira assim de lado, ó. Fica aquele charme. De batom, vou usar esse aqui da Intense Pop, gente. Ele é um batom baratinho. Essa cor é beige castanho. Até que combinaria também essa cor, né? Mas eu quero clarear no centro. Pra fazer aquele degradê, pego um corretivo, coloco aqui no dorso da mão. Venho dando batidinhas aqui no centro, ó. Pra dar aquele acabamento, vou usar esse gloss aqui da Eudora. Ele é o gloss Super Stage, gente. Ele tá assim, porque acaba manchando o que eu vou passando em cima dos batons. Ele já tá outra cor. Mas ele era transparente. E olha como dá um acabamento lindo. E temos nossa make, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou em love. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Se esse olho não é o olho do poder. É um olho pra usar à noite. Você pode usar durante o dia, se você quiser. Porque ninguém te manda, meu amor. Mas esse olho aqui, balada, tem tudo a ver. Pega aquele diazinho que você vai reproduzir com calma. Coloca o vídeo e vai fazendo juntinho. Que eu tenho certeza que você vai desenvolver uma make muito bonita. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. E se vocês gostaram, já deixa aquele like que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Lá eu sempre posto também dicas de maquiagem. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.